estamos ao vivo boa tarde caros participantes deste seleto grupo estamos hoje no dia 3 de janeiro de dois mil e vinte e três às 17 horas e 17 minutos e eu pretendo fazer esta live falando o que eu acho do Pelé sim porque uma pessoa publicou neste grupo aqui há uma semana atrás uma piada envolvendo Pelé eu aceitei apostar porque se trata de uma piada e piadas ao meu ver não tem coisa alguma a ver com a realidade piadas são piadas para mim pode fazer piadas sobre qualquer coisa e sobre qualquer pessoa que é piada ou seja é uma coisa irreal ou então é uma ação a sátira de algo real e se é uma sátira já não é real então de qualquer forma piadas não são reais e portanto elas não deveriam ser banidas ou criticadas porque elas são elas fazem parte da da síntese da alegria humana as pessoas gostam de contar piadas por causa do sorriso e o sorriso é uma característica tipicamente humana cortam-se as piadas e as pessoas suprimem o riso suprimendo o riso suprime-se a alegria suprimendo a alegria suprime-se a né o sentido da vida da particularidade mas não ficou claro sobre as minhas sobre as minhas sobre as minhas preferências em relação ao Pelé porque as pessoas que não gostaram da piada postada acharam que eu deveria de ter banido a postagem e mesmo banido o postador não porque trata-se de uma atropiada mas enquanto ao Pelé ao próprio Pelé eu particularmente eu cheguei a ver o Pelé jogando em 1970 na Copa do Mundo Brasil 4 Itália 1 gol do Pelé o Pelé ele vamos sintetizar desta forma nunca houve desde a história do início do futebol até hoje e muito provavelmente se houver mais futebol para frente não vai existir nenhum jogador que se equipare ao Pelé em termos futebolísticos o Pelé ele não era só o camisa 10 ele era nota 10 em tudo ele era um jogador que não precisava de técnico ele talvez não precisasse nem de time porque quando ele jogou no Santos o Santos era apoiador do Pelé era só dava Pelé torcedores de outros times assistiam para ver o Pelé jogar as pessoas não importa de que de que estado fosse do Brasil e nem para que time torcesse elas gostavam de ver o Pelé e não era só aqui no Brasil não era fora do Brasil também para para você ter uma ideia de como que o Pelé foi importante na época dele e isso é coisa que a juventude de hoje que não entende nada de futebol e gosta de Messi Maradona é Mbappé são jogadores muitas celebridades né em jogos de futebol de hoje em dia que é tudo combinado é tudo política né não na época do Pelé era futebol mesmo para você ter uma ideia de como é que nenhum jogador de futebol por mais estrela que possa ser hoje em dia se equipara ao Pelé em 1969 o Santos foi para Nigéria um país africano e ele foi fazer um amistoso lá com uma seleção acontece que a Nigéria estava numa guerra contra a República de Biafra uma guerra que durou de 1967 até 1970 a guerra nunca parou estava matando gente igual mosquita igual aerosol em chame de abelha mas naquele determinado dia em que o Santos estava lá houve um cessar-fogo parou a guerra para que todos os lados para que os lados beligerantes pudessem assistir o jogo não tinha ali pessoas que gostavam de futebol não ali tinha pessoas que nem conhecia futebol mas eles estavam ali para ver o Pelé para ver o que que o Pelé ia fazer quando ele pegasse a bola quando a bola caísse no pé dele algum jogador de hoje em dia já fez isso não nunca fez o Pelé ele foi magistral como jogador de futebol ele não teve ele não teve par ele não vai ter eu acho que não vai ter por causa do por causa da decadência do futebol arte hoje em dia não tem mais arte hoje em dia tem equipe e e contratos né o jogador joga por contrato né inclusive o contrato para jogar bem para jogar mal e aquelas coisas que que isso aí não fica eu mesmo não gosto de futebol eu não torço mais para o time nenhum já torci mas nem assim não conhecia a escalação do time meu não sabe eu não sabia de nada até os anos 70 mais ou menos eu torcia porque a turminha torcia para algum time eu tinha que escolher um time para torcer e então eu simpatizei muito com o Corinthians mas o Pelé ele não tinha barreiras para o Pelé era o Pelé por exemplo se falasse em futebol você tinha que falar em Pelé tanto é olha o Pelé ele foi uma coisa tal que o cidadão Edson Arentes do nascimento que é essas pessoas que as pessoas gostaram sabe que teve uma vida que negou uma filha tal 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 isso aí não tem nada a ver a vida pessoal da pessoa é outra coisa ele vai responder pela aquela o Edson Arentes do nascimento pode não ter agradado muita gente mas o Pelé como jogador de futebol com o uniforme de jogador de futebol ele agradava a todos inclusive os racistas da Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos eles também gostariam eles gostavam de assistir aqueles jogos de futebol para ver o Pelé eles podiam até falar mal entre eles é esse aí tá vindo é esse cara aí não sei o que mas assistia eles gostavam de ver o futebol arte do Pelé e o Pelé ele foi um jogador tal que ele foi ele que levou o futebol para os Estados Unidos é uma coisa que ninguém nunca fez é sempre assim a arte dos Estados Unidos vem para o Brasil e aqui os cara faz uma lambança e diz que a arte é desse é que negócio de plagem mas com o Pelé aconteceu o contrário é o Pelé que levou a arte dele para lá e a arte tem alguma personalidade assim quando quando veio a falecer infelizmente porque eu achei que ele morreu cedo 80 anos para um atleta é pouco é pouco existem pessoas que são mais velhas do que ele e que estão vivas né e que jogaram lá com ele ele não precisava ter morrido agora vai fazer o que infelizmente todos os governos do mundo fizeram homenagens a ele coisas que coisas que não acontecem nem com chefe de estado ele recebeu mais homenagens de entidades internacionais e nacionais do que qualquer outra celebridade seja nacional ou seja internacional você pode ver na é só procurar na internet a NASA a NASA aquela aquela eu já fiz vídeo aqui da NASA a NASA é outra é outra história a NASA não é o que você pensa a NASA nunca homenageou ninguém nem mesmo seus próprios astronautas os seus próprios astronautas eram para ela funcionários quando muito colocavam eles têm lá fotos na parede para as outras pessoas nunca fizeram homenagens em suas páginas é homenageando o astronauta tal nem mesmo Neil Armstrong que supostamente segundo eles caminhou na luz não eles não fizeram mas com Pelé eles fizeram eles não fizeram eles não fizeram isso com nenhum atleta americano mas com Pelé eles fizeram uma homenagem portanto o Pelé como como tendo sido ele o que foi obviamente que que vai surgir histórias vão surgir pessoas que vão relembrar os seus feitos e não e não vai ser muito porque ele fez bem mais do que as pessoas possam lembrar eu mesmo não estou falando nem um décimo aqui do que ele fez ele fez muito mais do que isso é que a juventude de hoje não conhece mas o Pelé ele também é vítima de memes né de piadas como todas as celebridades e essas pessoas que fazem piadas dele também o admiram porque é impossível eu acho impossível não admirar o Pelé o Pelé não o cidadão Edson Arantes do nascimento não ele como pessoa ele é outra coisa não se pode homenagear pessoas mas como o Pelé ele ele é uma ele é como se fosse uma outra pessoa vivendo dentro do cidadão Edson Arantes do nascimento e o próprio cidadão Edson Arantes do nascimento reconheceria isso que ele o Pelé é uma coisa eu sou outra é mais ou menos desse jeito isso não é nenhuma idolatração de pessoas não é é o reconhecimento do que ele representou para o futebol e para as pessoas que o amavam e eu não conheci eu praticamente eu não conheci ninguém que que não gostasse do Pelé não não eu nunca conheci na minha vidinha curta de 60 anos eu nunca conheci ninguém que falasse só não gosto do Pelé não a pessoa podia não gostar do cidadão Edson Arantes do nascimento mas do Pelé não tem como não gostar não tem procure na internet para você ver alguns jogos de futebol com ele em esse campo aí você vai entender o que eu tô falando principalmente você se for jovem e tá acostumado a você que gosta de futebol tá acostumado a ver esses jogadores de hoje em dia jogar procure e veja daí vocês vão entender o que eu estou falando certo então esse foi só um lembrete esse que esta pessoa que vos fala neste exato instante foi um admirador do futebol arte do Pelé sim ele eu não gosto muito de futebol mas como eu disse o Pelé ele cativava até quem não gostava de futebol bom até louco pessoal